Opa, Diegão! Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Jace, boa tarde você que tá em casa. Black Fiado, hoje eu reservei esse espaço aqui pra poder falar exclusivamente do nosso site, viu? Que hoje tá com uma promoção sensacional pra você de casa. Então acessa agora www.armazempb.com.br. Oi, tu aperta nesse QR Code, coloca assim a câmera do celular nesse QR Code, você já vai direto pro site. Exatamente, viu? E inclusive, estamos com a oferta de uma TVzona, 50 polegadas. Coloca na telinha ela, deixa em tela cheia, olha só, no Black Fiado, TV. Vou esconder o preço. 50 polegadas, 4K, você pode fazer espelhamento nela, literalmente uma tela de cinema na sua casa. R$ 1.999, viu, Jace? Ou em 10 parcelinhas de R$ 199,90. Chico Paraíba querendo gastar o meu dinheiro, porque uma televisão, um preço desse, não tem como a gente. Então comprar. Agora sim, essa oferta é exclusiva pra o nosso site. Então acessa agora, pega o teu computador ou então aponta a câmera do teu smartphone aí no QR Code, já vai direto pro site. Detalhe, comprando hoje, já retira hoje mesmo na loja e já faz a festa. Lembrando que o Armazém Paraíba tem loja física, tem também a loja virtual que é o armazempb.com.br. Você compra sem sair? De casa. E recebe sem sair? De casa. Armazém PB. Frete grátis, sertão e João Pessoa, viu? Faz carreira e aproveita. Passa embora. Você tá bem? Você. Tá tudo certo? Está em dívida comigo. Sexta-feira, guarda. Ah, meu filho, muitas coisas podem acontecer até sexta-feira. Vem pra cá que hoje é com...